Agora chegou a hora de falar de Crocs Vitareira. Além do sabor tradicional que você já conhece, a Crocs também tem outros deliciosos sabores que você vai se apaixonar. Integral, humm. Queijo, humm, uma delícia. E pão assado, esse pede um cafezinho. Elas são fininhas, crocantes e ainda partem no meio. Dá pra dividir com todo mundo, com o irmão mais novo, com a vizinha, com o amigo do trabalho, com a colega da escola e com quem você mais quiser. Seja na hora do café, do lanche, do jantar, a Crocs Vitareira combina com tudo. E tem um sabor delicioso. Compartilhe Crocs Vitareira você também. Richard, isso tá fantástico, você tá de parabéns. Agora mate uma curiosidade, como é que serve isso? Isso realmente tá fantástico. Eu quero que primeiro você veja aqui de perto. Mostra aquele, humm, por favor. Então, olha aqui tá o molho, o pão, o limão e aqui a jarra. Como é que você serve essa jarra? Me mostre aí, por favor. Então, a ideia do jarra, ele, tudo aquelas, os camados que a gente fez, batata, pimentão, azeitona, bacalhau e depois o ovo em cima. Então ele tá segurando tudo aquele sabor, tudo aquele cheiro, tudo aquele tempero, tá tudo segurado com o tampo fechado. Certo. Quando ela tá na hora de comer, ela sempre abre, você sentindo tudo aquele cheiro saindo. Ai, que delícia, gente, que delícia. Aí a gente, botando nossos garfos, a gente vai ver, tá vendo a gêmea bem amarela? Isso. Esse gêmea, ele vai descendo, incorporando tudo aquele bacalhau com batata. Que maravilha. Aqui nosso molho bem apimentado, de pimentão defumado. E pra comer, de maneira, pode servir em sua casa pra beliscar com algumas pessoas ou serve cada um com seu individual pra comer. Maravilha, belíssima ideia. Eu até, personalmente, gosto de comer pra café da manhã. Um peixinho pra café da manhã. É super saudável. Sensacional. Com ovinho. A gente pega aqui, você pega ele, bacalhau, ovo. Hum, que maravilha. Belíssimo. A gente tá pensando que eu vou deixar passar assim frio. Então, olha, tá aqui o guardanapo. O guardanapo, certo. Vou servir pra vocês. Gente, olha que sensacional. Um pouquinho de molho. Um pouquinho de molho. E aqui, se você quer um pouquinho de limão, né? Que vai com a bacalhauzinha só pra... Um pouquinho de limão. Sensacional. Então, você, meu amigo, minha amiga, que está aí agora, nesse momento, olha, deitadinho aí ou sentado, como você estiver, levanta, faça isso pra sua namorada, faça pro seu namorado. Sinceramente, é meu? É pra você. Espero que ele goste. Café da manhã, moço. Eu vou gostar, então, café da manhã desse, gente, não tem coisa melhor. Olha, eu quero que eu possa dizer a você. Hum, 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 hum. De, hum, não dá pra falar. Hum, não dá pra falar de bocachiar. Delicioso. Querido, obrigada. Obrigada, senhora. Foi um prazer. Pela presença, pela participação. Muito obrigada e obrigada pelas receitas deliciosas. Bom dia, Brasil. Você prometeu mais uma. Não vai dar tempo. Mas a semana que vem eu vou lá no restaurante gravar com você. Pode ser? Pode ser. Então, beijão, querido. Valeu. Fiquem com Deus, que eu olhe. Além de Deus, eu ainda tenho aqui uma delícia comigo, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.